A Zambésia é considerada um dos maiores palmares do mundo. Um censo realizado em 2003 revelou que a região possui cerca de 15 milhões de coqueiros. Hoje, a estimativa é de que metade desses coqueiros já se encontra morta. De acordo com as estimativas, o coqueiro representou a maior fonte de rendimento para mais de um milhão e meio de pessoas na Zambésia. Com o desaparecimento do coqueiro, as comunidades locais estão a substituir a sua fonte de renda por outras atividades de subsistência. Em algumas localidades, isso está a provocar gastos adicionais sobre os recursos naturais, uma vez que as comunidades começaram a explorar de maneira indiscriminada os mangais para a retirada de materiais de construção e para a produção de carvão. Isso está a aumentar o assoreamento dos rios e a perda de biodiversidade. Este palmar, a partir dos anos 90, começou a morrer. Foi atacado com um vírus, transportado para algum inseto, que atacou as plantas e chama-se a doença de amarelecimento letal. Isso a partir dos anos 90. Como vê, isto era uma grande plantação desde lá na Recamba até aqui. Esta zona é uma localidade, era a localidade que possuía mais coqueiro a nível do mundo. Nós batíamos recorde em termos de coqueiro. Quando o coqueiro é afetado, o primeiro sintoma é amarelecimento das folhas. torna amarelas e os cocos, os frutos começam a cair, mesmo os pequenos, começam a sofrer quedas e assim o coqueiro perde as suas folhas e vai caindo, vai apodrecendo. Começa a ser furado com os bichinhos e o tomamento mora e começa a ficar. Toda a gente daqui dependia do coqueiro. Todos os dias a principal fonte de renda era o coqueiro. Era o coqueiro, não havia nada. Falar de coqueiro é falar de uma vida completa. Nós usamos o coqueiro a partir da sua raiz até a folha, tem até utilidade. Então, perder o coqueiro numa comunidade como essa, eu considero como uma calamidade. No meu ponto de vista, o governo devia prestar uma certa atenção para esta população que viu os seus coqueiros dizimados. Infelizmente, agora já não existe coqueiro aqui, mas os últimos estudos indicam que não é possível eliminar na sua íntegra esse inseto, este vírus. Quando se repõe o novo palmar, uma nova espécie, continua a morrer. Isso é que ainda não foi investigado se o tal vírus está no solo ou então fica dentro ou no caule das plântulas, ou seja, das mudas. Mas a verdade é que é uma situação que afeta tanto a comunidade como a população em geral da província, porque o palmar sempre foi, digamos, uma economia local, assim como nacional. Porque o país, antigamente, exportava-se o coqueiro, o coco, aliás, exportava-se. É multiuso. Tanto pode servir as folhas para cobertura, até essas folhas também, aqui tira-se vassoura, isso aqui é vassoura. Também para a construção das próprias casas, servindo de barrotes, colunas, serve também de cadeira, mobília, camas, pode-se fazer com o coqueiro. Então é uma planta de muito uso. As raízes fazem-se cadeiras. Venha ver a porta. Ah, a porta até foi feita de coqueiro. Está aqui. Essa é a porta do coqueiro. Essa porta foi feita com madeira de coqueiro. É situação catastrófica, né? É triste. Não tem alternativa. Por isso recorrem agora ao mangal, a destruir o mangal. Não só para lenha. Porque também, alguns restos de coqueiro serviam de lenha também. Lenha. Sim. Então, não havendo coqueiro, por isso agora a pressão é sobre o mangal e como consequência é aquela errosão que está acontecendo em todos os lados. É aquela consequência. Os coqueiros são o sustento dos ambesianos. São necessários mais financiamentos e pesquisas para determinar se alguma solução pode ajudar a acabar com o amarelecimento letal do coqueiro, estancar o desmatamento dos mangais e trazer de volta a principal fonte de rendimento das comunidades locais. Legenda por Sônia Ruberti